E os pacientes que chegam, veem você correndo e querem, se inspiram, enfim, precisa de algum cuidado, alguma coisa, algum exame? É só começar a correr como médica? Você orienta algum tipo de exame pré-corrida? Não, pré-exercício, na verdade, né? No como um todo, né? É, pré-exercício pra todo mundo. O que que é assim? Você não precisa fazer exame. Pra todo mundo, você tem que ter uma avaliação clínica, conversar. Qual é a sua história clínica? Você já teve alguma coisa durante o exercício? Sua família, qual é a história da sua família? Tem uma história do problema de coração, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Você tentar entender quem é essa pessoa, qual a idade. Fazer uma avaliação de exame físico mesmo, examinar o paciente. Ver se tem alguma alteração no coração, pressão arterial, ver se tem alguma alteração, eletrocardiograma de repouso. Isso, geralmente, já é o básico. Geralmente, você não precisa fazer muito mais coisa. E, após 35 anos, você vê se vale a pena fazer um teste funcional. Que aí, o teste ergométrico, o teste cardiopulmonar, que todo mundo gosta de ver lá, aquela com a máscara, que é o teste do jogador. O que que é o grande impacto? E esse teste eu consigo ver, de uma forma mais precoce, principalmente pras pessoas depois de 35 anos, doença cardiovascular mais precoce. Melhor dos mundos, né? Eu consegui pegar alguma alteração antes que você tenha uma manifestação clínica da doença efetiva. E aí, se você tem alguma pequena alteração, está hipertensa, a gente trata. Está com colesterol alterado? Limítrofe, mas tem uma alteração no exame? Vamos tratar. Tem a glicemia alterada? Vamos tratar. Então, a gente tentar pegar as alterações mais precoces para você, lá na frente, tentar evitar, tentar evitar, a gente não consegue, infelizmente, 100%, que você venha apresentar uma doença, um infarto. Nossa. Enfim. Tem um outro dado aqui que eu vou ler. Entre as brasileiras, uma em cada cinco mulheres adultas está em risco de desenvolver doenças cardiovasculares. O infarto em mulheres é mais fatal do que entre os homens. No mundo, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte entre as mulheres, com oito milhões de mortes por ano. Esse número é oito vezes maior do que o de mortes por câncer de mama. Apesar do alto risco, poucas mulheres visitam o cardiologista regularmente. No Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres. Fonte, o Hospital do Coração. Isso é verdade? É, então. No Brasil e no mundo, a principal causa de morte é a doença cardiovascular. 30% das mortes é por doença cardíaca. E aí, quando você... Essa semana, enfim, foi um caso lá no meu consultório, de uma paciente... Eu estou no projeto, depois eu vou falar para vocês, de fazer essa avaliação. E aí fiz a gente fazer uma avaliação completa, clínica completa. Ela estava sedentária, pressão limítrofe, síndrome metabólica, né? Com a circunferência abdominal aumentada. Mas os exames de sangue estavam ok. Só que tinham dois marcadores de câncer positivo. Quer dizer que ela tem câncer? Não. Pode ser que ela tenha. Então, o que ela tem que fazer? Tem que fazer a investigação que ela estava há dois anos sem fazer. Estava sem fazer o check-up ginecológico dela há dois anos. Então, vamos fazer o check-up ginecológico. Mas aí, pô, isso chamou tanta atenção dela, com medo de morrer, porque o câncer sucia a morte, né? E aí, ela foi com tanto medo e ficou... Não, Érica, o que eu faço? Eu já vi na internet uma dieta para câncer. Eu falei, dieta para câncer? Se você for olhar a dieta para câncer... O que é dieta para câncer? Comer comida de verdade, diminuir industrializado, evitar excesso de álcool, tabagismo. É dieta preconizada para todo mundo, não é por isso que você tem ou não tem a câncer que você tem que fazer essa dieta. É para todo mundo. Só que o câncer, a gente associa à morte. E esse padrão alimentar nosso, que é ruim para o câncer, é ruim para a doença cardiovascular, igual vai aumentar. E qual a principal causa de morte? Doença cardiovascular, 30%. E câncer, fica entre 15% e 18%. Então, você vê aí, quase a metade dessa prevalência de doença cardiovascular. Mas se você escuta câncer, você associa à morte. Mas se você escuta, pô, você está com resistência insulínica, a sua glicemia está alterada, a sua pressão está limítrofe, você vai se preocupar? Você vai procurar na internet a dieta para a doença cardiovascular? Não vai. E assim, acaba que você se importa muito com câncer, mas na verdade quem vai morrer mais é a doença cardiovascular. E as pessoas não estão nem aí.